Olá pessoal, nós estamos aqui novamente, hoje de novo com o episódio Ateliê do Soccer. Estamos aqui por causa de um evento que ocorreu recentemente aí na imprensa esportiva, está jogando muitas informações sobre um atleta de futebol e nós viemos aqui para discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico fisiatra. Eu sou Lucas Boixá, médico ortopedista. E claro que nós não pretendemos esgotar as informações sobre esses temas, né? E pode existir algumas informações pessoais, mas sempre associada a publicações científicas. Não é recomendado fazer diagnóstico com esse nosso episódio e nós não temos nenhum conflito de interesse. Então, estamos aqui, Lucas Boixá, que é ortopedista esportivo, fez uma residência médica num grande hospital-escola. muitos anos de experiência com a prática esportiva e com a carreira de cirurgia, tratamento e reabilitação esportiva. E, Lucas, essa semana aí um atleta de futebol do Flamengo, um atleta Rodrigo Caio, ele passou por um procedimento e a imprensa está falando que está ocorrendo infecção em ponto ou infecção dentro de uma articulação. Eu gostaria que você, primeiramente, falasse o que é o procedimento artroscopia, que a gente já teve um episódio, e qual é o tipo de infecção que nós estamos falando. É uma artripsética? Pois é, Marcelo. A gente fez um nosso primeiro vídeo lá da Ateliê do Soccer sobre isso. Foram diversos jogadores do Flamengo que passaram por artroscopias, que foi, aparentemente, uma grande coincidência ao final da temporada. Então, a artroscopia é aquele procedimento que a gente vai com a camerazinha dentro da articulação, nesse caso, o joelho, para resolver alguma coisa. Então, limpar um pedaço de menino que rompeu, reconstruir um ligamento, tratar uma cartilagem rompida. E, no caso do Rodrigo Caio, parece que ele evoluiu como infecção. Isso é o que chegou para a gente, né? Infecção um pouco tardia, para ser uma infecção pós-operatória imediata, né? Então, talvez, não é difícil dizer se ela foi causada diretamente pela inserção dos materiais dentro do joelho dele, ou se foi por bactéria que vem pela circulação sanguínea ou pela ferida cirúrgica depois, né? Mas a questão é que parece evidente que ele teve... É infecção dentro da articulação, né? Então, a informação, ela está meio desencontrada aí do que pode ter acontecido, não pode ter acontecido, o que vai acontecer com ele no futuro ou não. E nós não temos aqui, como em algumas reportagens, informações privilegiadas de ninguém, né? Nós escolhemos dados da imprensa, dados de reportagem que qualquer um pode achar, e vamos tentar explicar um pouquinho sobre esse assunto aqui. A artrite séptica quer dizer que esse nome, né? Essa doença, essa patologia, quer dizer que uma bactéria foi parar dentro da articulação e começou a se reproduzir ali, causando a infecção dessa articulação. Isso é a artrite séptica, né? E houve uma confusão aí que poderia ser também uma infecção superficial, lá onde foi dado o ponto da cirurgia. Inclusive, uma coisa pode levar a outra. Uma infecção no ponto, ela vai se aprofundando, né? Entra por ali e chega até a articulação. A artrite séptica é considerada uma urgência, normalmente cirúrgica na ortopedia, né? É uma infecção que não se resolve sozinha. Então, que a gente tem até uma janela de oportunidade de até 48 horas, desde o início dela, para tentar um tratamento com antibiótico puramente venoso, né? Sistêmico, e se isso falha, a gente tenta o tratamento cirúrgico. Ou nem vai para o antibiótico sistêmico, né? Antibiótico venoso, vai direto para a cirurgia. Porque o sangue, por sua vez, no antibiótico, chega muito mal à articulação. Então, o que deve ser feito, na maioria dos casos, é abrir essa articulação, lavar, tirar mecanicamente aquelas bactérias que estão ali, e daí, em diante, manter o antibiótico para um período prolongado. Tá. Então, a imprensa, né? Um lado da imprensa fala que é uma infecção do ponto. Ele está internado para fazer um tratamento de antibiótico terapia endovenosa, né? Por diretamente na corrente, né? E um outro lado da imprensa fala assim, não, ele está com uma artrite cética. Ele vai de novo por um procedimento que provavelmente foi isso que ocorreu, né? Lucas, conta para a gente como é que funciona essa lavagem. Ele precisa de uma lavagem apenas ou isso pode ter que recorrer, essa lavagem? Isso é uma pergunta. Dois, qual que é o tempo de espera para uma possível cura e se existe, sim, um dano que pode se tornar permanente ou não? Tá. Bom, primeiro, a maioria dos casos evolui bem com uma intervenção só. Se a gente faz uma cirurgia e, hoje em dia, isso é novamente por artroscopia, põe de novo a camerazinha lá dentro, com aquele fluxo de líquido, né? A gente lava isso sobre visualização direta. E outra maneira de fazer é o que a gente chama de acel aberto, né? Abre a articulação e lava, enxergando a olho nu tudo lá dentro, né? Normalmente, um procedimento cirúrgico é o bastante. Em seguida, a gente mantém o paciente no antibiótico venoso. Primeiro, é uma escolha de antibiótico de amplo espectro, ou seja, ele pega um monte de bactéria diferente, né? E aí, a gente manda uma amostra desse líquido infectado para o laboratório que vai tentar identificar qual bactéria que é essa, com diversos tipos de exame, desde o grano, né? Que é só a coloração, até fazer uma cultura em que você replica aquela bactéria e você consegue ter uma noção melhor do que ela é e ao que ela é sensível. E a gente escolhe o antibiótico perfeito para dar na cara dela, né? E esse antibiótico, o clássico era manter ele venoso por quatro semanas. Antigamente, falava assim, seis ou até doze semanas de antibiótico venoso. Hoje em dia, o que a gente faz mais é se a gente encontra uma bactéria que seja susceptível a um antibiótico que possa ser dado por via oral, e se os exames começam a mostrar melhora, a gente tem o hemograma, o PCR, o VHS, são exames diferentes de sangue, que a gente vai acompanhando se esse paciente está melhorando, né? Se os exames estão diminuindo, ou se o paciente continua com sinais de infecção. Então, se ele está diminuindo, a gente pode, mesmo no hospital, começar a trocar o antibiótico venoso pelo oral, ver como é que responde, e mandar ele embora para casa e continuar com o antibiótico oral. Mas, na maioria dos casos, a gente sustenta o venoso enquanto for possível. É mais seguro, é mais garantido que o antibiótico vai ter uma boa distribuição dentro daquela articulação, né? É rapidinho, para os ouvintes, não necessariamente tomar antibiótico venoso precisa ser dentro do hospital, tá? Não existe a possibilidade de você poder ir para casa e continuar tomando um antibiótico na própria residência, mesmo de forma venosa ou intramuscular, né? Também lembrado, e hoje em dia tem o home care, né? É, são outras formas de fazer o tratamento em casa, porque permanecer também no hospital aumenta o risco para você fazer uma alteração da sua flora bacteriana, que daí, uma próxima infecção, ela fica cada vez mais grave. Isso, isso é uma coisa que tem sido cada vez mais propiciada, né? Esse tratamento medicamentoso venoso em casa, mas, classicamente, era feito no hospital, né? Você está certíssimo. Bom, e talvez o grande risco da artrite séptica, aliás, o grande risco para qualquer doença é a morte, né? Essas bactérias saírem para a corrente sanguínea, mas não é o caso de quando o tratamento é bem estabelecido. Então, mas, enfim, o grande risco é que a infecção e a própria luta do corpo contra a infecção, essa inflamação gerada, destruam a cartilagem do joelho do cara. E aí, ele vai ter uma artrose precoce, né? Se o joelho não tem cartilagem, ou se é uma cartilagem de péssima qualidade, ela vai gastar, abreviando o tempo de vida útil daquele joelho, que pode ser dentro de poucos meses ou poucos anos, ou pode ser muito tardiamente. Então, se o cara ia ter uma artrose, ou nunca ia ter na vida, ou ia ter uma artrose aos 70 anos, ele vai ter aos 50, aos 40, talvez, né? Mas é difícil dizer qual que é o paciente que vai evoluir tão mal ou aquele paciente que vai evoluir bem. Tem uns casos que a gente implementa o tratamento precoce e evolui super bem. Depois a gente mantém a amplitude de movimento, faz fisioterapia, reforço muscular, e o paciente recupera retomando sua plena função. A gente espera que seja o caso aí do Rodrigo Caio. Pode não ser exatamente assim? Pode, né? A medicina não tem nem sempre, nem nunca, né? Mas o fato é que não se pode firmar como é que vai ser o futuro do atleta nesse momento. Uma coisa, uma informação importante é que a artrite séptica, ela é bem rara, né? Ela não é tão frequente. Para procedimentos que são realizados no próprio consultório, como a infiltração intraticular, você vê um caso para 3 mil infiltrações, né? Para procedimentos de troca de articulação, como artroplastia total de joelho, você tem 2, 3% de infecção, né? Para o risco de infecção. Na artroplastia, para menisco, para ligamento, artroscopia, desculpa, eu falei artroplastia? Artro? Plastia. Falei artroplastia? Desculpa, artroscopia. Para o procedimento que a medicina esportiva usa tanto, né? Os ortopedistas esportivos usam para fazer essas correções, a incidência também é bem baixa, né? É muito baixa. Na artroscopia, se for pensar como é que ela funciona, a gente insufla a articulação com soro fisiológico. Esse soro está entrando e saindo o tempo todo. Então, na verdade, a articulação está sempre sendo lavada com um líquido que é estéreo, né? O soro fisiológico. Então, por princípio, a artroscopia é muito segura para a artritis séptica. Mas, ao mesmo tempo também, a gente cria um portal de entrada ali na articulação, né? Quando a gente faz aqueles furinhos, né? Os portais para poder acessar a articulação. A gente agride a articulação. Por mais que a gente seja cuidadoso, né? A gente tira um pouco daquela membrana que fica ali, a sinóvia. A gente tira um pouco de gordura que infiltra na frente da câmera. E isso pode ser portais de entrada na articulação também. E a própria inflamação criada pela cirurgia dentro do joelho faz vasodilatação, né? Então, abrindo os vasos sanguíneos, aumentando a quantidade de sangue que está chegando naquela região, abrindo portais também para que bactérias venham através, inclusive, da corrente sanguínea, né? Não precisa nem vir só da cirurgia em si, né? Tem um estudo, se eu me lembro bem dos números, né? Mas mostrando que depois de escovar a dente, é detectável bactéria na corrente sanguínea em, sei lá, 30, 40% das pessoas, né? Então, isso pode acontecer, por mais que a gente seja cuidadoso na cirurgia. Infelizmente, isso aconteceu, né? Com o atleta de alto rendimento. Lembrar que esse atleta, ele tem essa carga, a articulação dele já é uma articulação que está sofrendo, né? Pela própria profissão, que é o esporte de contato, é um esporte que tem muitos traumas, né? Nós estamos torcendo aí para a recuperação mais rápida desse atleta, mas eu acho que a sua explicação fica bem clara, né? Para separar essas informações que a imprensa, que as imprensas estão colocando, né? Porque uns falam, não, é só uma infecção cinzinha superficial, outros já estão falando, não, está indo para um procedimento. Então, isso, eu acredito que esse vídeo fica bem elucidativo para os nossos ouvintes entenderem o que está acontecendo com o atleta. Nós não temos informações privilegiadas. Beleza, isso aí é outra coisa. Além da imprensa, hoje está tudo muito descentralizado, né? Então, você entra na divulgação da notícia numa rede social, no Twitter, né? É aquele monte de opinião, né? Então, aqui nós estamos tentando trazer um pouquinho de base para que as pessoas possam ter as suas opiniões mais bem fundamentadas. Muito bom, Lucas. Muito obrigado. Nós agradecemos. e talvez, né, nessa próxima, nessa mesma semana, tenhamos mais um episódio Ateliê do Soccer. Isso aí. Ou é garantido o nosso clássico Ateliê do Osso. São todos bem-vindos para nos acompanhar, inscrever aí os fãs do futebol, o famoso soccer. Valeu. Então, tá joia. Um abraço. Tchau.